Também vamos deixar os sites... Também vamos deixar... Também vamos deixar os... Tô chegando Se prepara pra jogar E aí, amores do nosso vale! Tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra trazer um vídeo De uma coisa que muita gente pergunta Como foi o pedido de casamento? Exatamente, a gente já falou dele um pouquinho Num vídeo bem no comecinho do canal Mas a gente falou junto com outro assunto Então a gente passou por ele muito rápido Então hoje a gente vai contar tudo Quem pediu em casamento, como foi, qual foi a ideia Tá? E é isso Pra quem não viu esse vídeo, pra quem não sabe A gente vai dar 3 segundos pra vocês não adivinharem Quem vocês acham que pediu quem em casamento? Acertou quem respondeu? Eu! Obviamente, porque não tem iniciativa Me defendendo aqui Você sabe que sempre tem aquela pessoa Que a gente acha que vai pedir em casamento A outra que talvez não... Sabe assim, que fica esperando A gente sempre imagina essa situação Na minha cabeça, a Camília me pediu em casamento E como a Camília é zero acessórios Zero, gente, o único acessório que ela usa na vida É essa aliança que é a menor que tinha na loja Pra ela conseguir acostumar Eu pensei assim Ah, se eu pedir em casamento, vou dar um anel pra ela Sabe assim? Aí eu fiquei Ah, vou esperar Vai que ela me pede E deu certo Eu também falei Ah, vou esperar Mentira! Tava esperando até agora Mentira! É... Na verdade, já era um assunto que a gente tava conversando De morar junto, de casar Já era uma coisa que a gente tava conversando Então como a gente já tava conversando Eu pensei que ela não fosse me pedir em casamento Eu pensei Tipo, a gente já tá falando de casar Acho que ela não vai pedir E aí eu fiquei aí Com expectativa lá embaixo Não, e ela falando Ah, não me pediram em casamento ainda Eu falava? Falava Não lembro É... Todo dia Não, brincadeira Não era todo dia Não era desse tanto assim também não E outra? Por que eu tava jogando verde? Porque a pessoa me preparasse Tudo pra pedir E ela pedisse? É, isso é verdade Aí eu fiquei tipo Ah, eu vou pagar pra ver Tão tímida Charmosa Mas ela vai quebrar essa timidez E vai me pedir em casamento E aí, gente A Camila vai contar agora Porque foi ela que me pediu Então ela vai contar a ideia Como que ela comprou o anel E tudo mais É, então eu estava um dia em casa No caso, na casa da minha mãe E aí eu pensei Que anel? Qual que é o tamanho do dedo da Denise? Como que eu vou conseguir comprar? Não sei, nada Então eu chamei meu grande amigo Gu Meu melhor amigo Pra ir comigo no shopping E aí ele super me ajudou A comprar o anel da D Eu nem lembro como eu media Não sei se eu levei um anel seu Será que você não lembra? Não, minha memória é um pouco boa Será que você não pegou na minha gaveta Lá com o anel meu E levou de molde? Eu não lembro se eu peguei Gente, a cara da Camila chega lá e fala Moça, é mais ou menos isso aqui Que ela é assim Eu acho que eu perguntei pra sua irmã Ah, foi Acho que foi isso mesmo Acho que eu perguntei pra irmã da D Qual o tamanho e tal Porque as duas tem Acho que usam o mesmo É, o nosso dedo é bem fininho É, bem parecido Então eu parti do princípio Do número da irmã da D E aí eu e o Hugo A gente foi no shopping Fomos em algumas lojas Algumas lojas inviáveis Algumas lojas desviáveis E aí a gente foi escolher E aí eu achei um anel Que eu achei o design dele Completamente diferente dos outros Assim, eu achei ele super bonito E tinha o tamanho da Denise Exatamente Ou seja, só por ter meu tamanho Já ganhou Porque é quase impossível achar E teria que mandar fazer, né? Isso Aí acabou que eu comprei o anel Mas aí quando você foi comprar o anel Você já tinha na cabeça mais ou menos Como que você ia me pedir? Ou você nem pensou nisso antes? Não, eu tinha mais ou menos Eu não pensei em fazer coisas assim Surreais Até porque eu ia desfalecer de vergonha Gente, tem uma coisa que eu não estava esperando Era tipo um flash mob Porque a Camila é tão tímida Mas tão tímida que eu pensei assim Gente, se ela me pedir namoro Ela vai escorregar Quando ela estiver no chão Ela já aproveita e pede Tipo, casa comigo Não, não Eu não ia conseguir fazer isso Então eu pensei em fazer uma coisa Mais intimista mesmo Tipo, só nós duas e tal E aí eu pensei em levar você pra jantar E depois em algum lugar Enfim, não sei Aí que veio a ilusão Porque do nada A gente já estava falando de casar Já estava quase tudo certo E aí ela fala Ah, amanhã Vamos ir naquele restaurante Que eu falei horrores pra você Vamos lá Se você já conhece de uma vez Eu falei Gente Mas quer me levar nesse restaurante Do nada Hoje eu estou pedindo de casamento No restaurante Falei Nossa, que corajoso Porque eu não imaginava isso não Gente O jantar passava em câmera lenta E não vinha Um pedidinho de casamento Cada garçom que passava Eu falava Vê você vai me trazer o anel Esse vai me falar Nada Bem clichê, né? Foi Mas eu achei Porque a vida é tão tímida Que eu pensei que ela ia até Até dar pro moço Trazer um anelzinho, entendeu? Mas enfim Nada Eu olhava pra ela Olhava pra mim A gente conversava da vida Nada de um anel Aí a decepção veio Minha irmã Porque ela pediu a conta Na hora que ela pediu a conta Eu falei E você achando que ia ganhar um anel Parabéns Nem que eu já estava pedindo em restaurante Não Não Eu já estava com outra coisa da cabeça Juro, você me enganou direitinho Então Porque eu jurei que era lá É Detalhe que assim Antes de eu marcar o jantar com a D Eu estava viajando Eu estava viajando E aí no meio da viagem Eu falei Ah, vou marcar e tal Já marcar Assim que eu chegar Eu vou pra casa Me arrumo Tão uma banha A gente vai jantar E aí foi exatamente isso E aí eu fiquei assim Toda ponta pra ganhar um anel no restaurante É E nesse meio tempo Eu estava conversando com a mãe E com a irmã da D Porque a gente ia Depois do jantar Ia pra casa dela Pra casa da mãe dela Da minha sogra E aí a gente ia passar o fim de semana lá Verdade E aí eu até conversei com elas Falei Por favor Se vocês conseguissem Receber Comprar Balão E tudo mais De coração Eu vou mandar um buquê Enfim E aí eu combinei com elas De colocar tudo no quarto da D Quando ela chegasse E aí eu ia pedir ela Era essa a ideia Só que foi tão bizarro Porque eu estava esperando Tanto que ela fosse me pedir Ou no carro Ou no restaurante Que eu fui embora assim Tão pensando Não rolou Que eu não estava nem cogitando Que ia ter alguma coisa em casa Entendeu? Então acabou que foi Uma surpresa Tipo um absurdo Eu cheguei em casa Minha avó Minha vózinha Que era viva ainda Estava lá Minha tia Estava jantando com a minha família Dei boa noite pra todo mundo Falei Ah vou deixar minha bolsa no quarto Porque nem passou pela minha cabeça Porque eu pensei Se ela não pediu no restaurante Nem no carro Não é aqui que ela vai pedir né É aí na hora que Que ia dentro no quarto Ela ficou Oh meu Deus Nossa Que autoestima hein Gente Mas foi uma graça Tinha os balões de coração Na verdade A Camila não estava Lá dentro nem nada Ela estava atrás de mim Então quando eu entrei no quarto Que eu vi os balões Na hora eu entendi Mas não entendi muito Aí quando eu olhei pra ela Eu amo gente Ela não ajoelhou Não fez nada Você lembra o que você fez? Meu joelho estava machucado Exatamente De quanto pra eles Aí eu falei Eu não vou ajoelhar Porque meu joelho está machucado Você quer casar comigo? É Foi isso Gente Foi a coisa mais engraçada E fofa Ao mesmo tempo Eu olho Quando eu vi os balões Eu falei Eu vou olhar Essa garota vai estar agachada Ajoelhada Eu olho Ela Meu joelho está machucado Estava tipo Esfolado Meu joelho E aí eu não conseguia ajoelhar Tipo Não ia dar Aí eu falei Podia ter se esforçado um pouquinho Num pedido de casamento Dar uma rasgadinha no joelho Podia Mas não fez falta Foi a coisa mais fofa Foi muito clichê Mas foi fofa Não foi clichê Clichê teria sido lá Porque eu estava esperando lá Foi muito surpreendente De verdade Quando eu abri E vi aqueles balões Eu falei Danada Me pegou E aí depois a gente saiu E todo mundo Aí quem estava lá fora Já estava sabendo Que isso ia acontecer E brincadeiras à parte Eu fiquei muito feliz Porque assim Passando todo o filme Na minha cabeça Quando eu me descobri Quando eu achei Que eu nunca ia me assumir Que a minha família Não ia aceitar E tudo mais Eu ter sido pedido em casamento Dentro da minha casa Com a minha família Sabendo E todo mundo ficar feliz Tipo Isso foi tão surreal Eu fiquei tão emocionada Tão feliz Que ela podia ter pedido De qualquer jeito Que eu ia achar A coisa mais linda Só pela situação Pela ação Entendeu? Agora vocês ouvindo ela Falar que era tímida Que ela não conseguiu Nem me pedir Num restaurante Imagina se eu peço Ele em casamento Num lugar que tem pessoas Ela desmaia Ela fala não Desmaia Eu nunca falaria não Então foi por isso Que eu esperei Que eu falei assim Gente, se eu for pedir Em casamento Eu não ia fazer um negócio Eu ia fazer um flash mob Entendeu? E Camila Não ia ser legal pra ela Ia ser uma tortura Não, eu pensei em fazer Uma coisa tipo Sei lá Chamar vários amigos Eu pensei em fazer Uma coisa assim Entendeu? Chamar as nossas famílias Eu pensei Só que eu falei Ai, vai dar muito trabalho E eu queria uma coisa Mais só nossa Sim, é bem mais A sua cara mesmo É bem mais a cara Da Camila Ela fazer uma coisinha assim Mas enfim, gente O mais interessante De tudo Foi que eu realmente Queria ser pedida Estava esperando Mas na hora que eu fui Eu não tava Porque eu tinha acabado De pensar Não ia rolar É, aí ele vai partir Mais só pra ele Aí chorei, né amor? Óbvio, né? Eu choro bastante Estou bem emocionada É, e aí depois disso Sei lá Passaram acho que Três meses A gente já casou Foi uma coisa assim, né? Inclusive essa foto Que eu tô com o anel Se eu não me engano Foi a primeira foto Que eu postei no Instagram Nas redes sociais Meio que assumindo Porque a primeira foto Que eu assumi de fato O relacionamento com ela Foi a foto do casamento Da você também Sim A gente casou E eu postei a foto Do casamento E aí eu fiz um texto Dizendo que a gente Tava casando e tudo Mas a primeira vez Que eu postei alguma coisa Foi a do anel, né? É, foi a primeira vez Acho que eu postei alguma coisa Falei, ah gente Chega disso, sabe? Minha família já sabe E tipo Um dos momentos mais incríveis Da minha vida Eu não podia compartilhar E aí eu postei Então foi uma conquista Foi um Foi Um peso Que a gente tirou das costas Que foi muito grande, né? Foi E depois disso Foi só coisas boas, né? Porque as pessoas Acolheram mais a gente A gente pôde se abrir mais Tanto com nossos amigos Quanto com as nossas famílias Então foi uma coisa Muito positiva Do nosso lado Mas a gente sabe Que nem sempre é assim Sim, com certeza É, no nosso caso Depois que eu postei Essa foto do noivado As pessoas já estavam Imaginando Desconfiando Mas quando eu postei Marquei a Camila Acho que no anel Aí que as pessoas Ficaram sabendo E pra gente Foi um divisor de águas Assim, uma janela Que abriu, né? Tanto que no casamento A gente chamou só as pessoas Que realmente sabiam Do nosso relacionamento E pessoas que participaram De alguma forma Do nosso relacionamento Então foram Pessoas muito importantes Pra gente Que são até hoje, né? Foi uma coisa bem Bem intimista É Mas assim, de verdade mesmo Brincadeiras à parte Eu faria um flash mob Eu faria porque A minha personalidade É o meu jeito Mas o que ela fez Foi perfeito Dentro do que ela é Do que ela sentiu Eu não tinha como Ter sido mais bonito De verdade Eu nunca vou esquecer Inclusive eu queria Ficar tirando foto com Camila Camila não queria Porque ela tava achando brego Os balões Ela mesmo comprou Falava, amor Vamos tirar foto linda Aqui na frente desse balão Não, não tem necessidade Não, eu comprei Acho que um negócio de flor Comprou flor Balão de coração Gente, o mais clichê De todos ela comprou Não quis tirar foto Mas tiramos, gente Inclusive estou colocando Aqui embaixo Fotinhos desse dia Tão especial Que Camila não queria tirar comigo Mas não tinha como não Registrar Registrar Este momento Maravilhoso Que foi Acabou que eu nem filmei Eu tava tão Verdade Acho que tão Ansiosa Que eu nem Nem pensei em filmar Se bem que se você tivesse filmado Ia ser engraçado ver a minha cara Porque eu realmente não estava esperando É, mas acabou Gente, já viria até olhando pra baixo Assim, achando que Camila Ia estar lá embaixo Camila machucadinha em pé Nossa cara, né? Mas foi o pedido de casamento Mais lindo Que esta minha mulher Podia ter feito Agora é sua vez Você queria que eu tivesse feito? Sendo bem sincera Ah, eu não Não sei Mas quem sabe, amorzinho Um dia Quando a gente for renovar os votos Daqui uns anos Aí você vai pedir de novo Eu peço de novo Faço um flam... Mentira Não, não é Verdade Não, não faria isso Verdade Não é mentira, amor Vamos deixar no ar Quem sabe ou não Inclusive pra você que é novo no canal Ou ainda não viu Lá no comecinho A gente postou um vídeo Falando como nos conhecemos Toda a nossa história Tem até um pedacinho do pedido de casamento Estamos deixando aqui Pra você clicar e assistir E pra você que também não assistiu O nosso casamento O vídeo do nosso casamento Também tá aqui no canal Também tô deixando aqui em cima Pra vocês assistirem, tá? É um dos meus vídeos preferidos Meu também Porque foi um momento muito especial pra gente, né? E uma conquista também absurda A gente poder se casar Poder ter ali as pessoas que a gente mais ama Ter feito uma festinha do jeito que a gente queria E poder postar pra dividir com vocês Pra que todo mundo veja que foi um casamento Que somos pessoas normais E que a gente se ama E que tá tudo bem Foi acho que uma das maiores conquistas nossas aqui no canal, né? Dividir isso com todo mundo Sim, a gente ama Então a gente vai deixar também pra você Se você quiser ver E vamos aos recados finais Não menos importantes, gente O nosso Instagram Está aqui embaixo Segue lá Inclusive no nosso Instagram Tem fotos do casamento Se você quiser ver Estamos deixando aqui também O site das camisetas Se você quiser comprar a sua Se você não está sabendo Temos uma marca de camisetas Dá uma passadinha lá E logo, logo tem novidade Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Não esquece de comentar E se inscrever no canal Se você não é inscrito E ativar os sininhos Pra receber as notificações Ufa! Acho que demos todos os recados Falamos tudo Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado De saber um pouquinho mais Desse pedido de casamento Dessa princesa Toda surpresa que ela fez E até o próximo, tá bom? Um beijo pra vocês no vídeo Tchau! Tchau!